Colamos aqui na Mauá, rapaziada. Marcamos de gravar com os moleques do 3S. Colocando o shape novo aqui, ó. CB Gang NASA. Mano, esse shape aqui é muito style. E vamos dar um rolezinho aí. Ivan trocou o shape dele também. Mostrou já o shape novo? Mostrei, mostrei já. Geraldo shape novo hoje. CB Gang. Se usar o nosso cupom SKTBR, vocês também tem 10% de desconto lá no site da CB. Então corre pra aproveitar e montar o skateão aqui agora. Salve, rapaziada. Começando o vídeo novo aqui, ó. Olha com quem a gente tá hoje. Depois de muitos pedidos e de muitas tentativas de marcação. Estamos juntos aqui na Praça Molar. E a gente vai gravar um role pra vocês hoje. E a gente também vai fazer um vídeo no canal do 3S de um desafio. Não sabemos, não vamos falar qual vai ser o desafio. Não, na real a gente sabe. Só quem não sabe são vocês aí que estão aí por trás dessa lente. Talvez só você saiba, porque eu também não sei. Então eu vou pedir que eu sei. É, então a gente também não sabe. Só você sabe de jeito que eu não sabe. Então eu sou o mago. Sim. Magul. Então a gente vai gravar hoje, mano. Fazer um videozinho aqui, um rolé. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like. Se você for novo aqui, se inscreve no canal também. Se vocês estiverem vindo pelo canal do 3S, se inscreve no nosso canal aqui. Se vocês estiverem vindo pro canal do 3S também pelo nosso, se inscreve no canal deles. E é isso, rapaziada. Só força, rapaziada. Skateboard. Né não? Skateboard. Posso mandar a primeira já? Que primeira? A primeira trick do dia. É isso, rapaziada. Rapaz, falar que eu não tava nem esperando pular de flip de back aqui, mas o negócio é tentar, né? Irmão, foi reto isso. Foi completamente perfeito. Você gostou? Parabéns, gostei. Você tem o meu respeito. Então eu gostei. Flipeiro. Eu reconheço esse shape aqui. Tá muito bom. Sério? Sério. Muito bom. E tu deve ter usado ele mó tempão, me passou e tá bom pra cara. Eu usei uns dois meses. Que susto, eu pensei que o bote tava do meu lado. Você ouviu minha cara? Eu ouvi. Ah, é? Ficou bonito. Olha aí. Gostei, aproveite. Eu ia dar um... Aí. Eu ia dar alguma coisa de compara ao Rio, alguma coisa, eu fiquei com medo de errar. Aí eu mandei o meu compara. Já estou, mano. Eu achei que foi bonito pra caralho. Você gostou? Então eu gostei. Flipeiro. Ah, 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 vai de novo sair do skate. Ah, ah, vai de novo sair do skate. Sabe o que isso quer dizer? Encontrei uma pessoa mil vezes pior que eu. O cara chegou aqui, quebrou o shape dele, vã trocou, deu o dele, o cara quebrou o shape. A gente vai arrumar outro shape pra ele, ele vai quebrar o shape novo. Mano, isso é negócio de bruxaria. Não é normal, quebra um shape a cada dois rolés, dois shapes a cada um rolé. Pô, também tu cai que nem uma porra do Shrek no skate, mano. Ele cai de pau, vai! Zambalei, mano. Mas encontrei alguém pior que eu. Certos dias, skatistas fraquejam. No caso, eu fraquejei hoje. Cansou? Morreu? Eu sei que você acerta essa, hoje não é um bom dia, vai ficar tudo bem. Não, que isso, eu posso acertar agora se você quiser. Ó, 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 ó. Aqui, daqui, daqui. Aí, ó, pra mim já valeu. Aqui, eu não tô acertando nada. Valeu, pô. Tá bom que esse caminho aqui eu nunca fiz. Mano, se vier rápido aqui, o skate escorrega e você desliza. Se você vier devagar, é ruim de acertar, não tem o que fazer. Foi sucesso. Então, olha só, agora a gente vai fazer um vídeo de desafio pro canal do 3S. Challenge! Não, eu Ivan contra Diego e Diego. A gente vai ter dez minutos, cada um vai ter que mandar a maior quantidade de malóbras possíveis. São cinco? Ah, são cinco, né, porque dez fica muito morto. Então, vão ser cinco minutos e esse vídeo vai estar lá no canal do 3S. Quando que vai sair esse vídeo? O nosso vai sair terça-feira que vem com vocês. É, a gente combina, bota na tela aí porque... Tá, a gente vai botar as informações aí na tela e agora a gente vai seguir, vai gravar o vídeo então. Então, rapaziada, acabamos de filmar o desafio com o 3S. Acompanhem lá que, mano, quem ganhar vai poder postar um vídeo no canal do outro. Eu tô meio com medo disso aí. Eu também. Mas, a gente aceitou o desafio, então... Vamos ver no que vai dar isso aí. É, agora tá escurecendo bem aí, tá ficando bem escuro, mas a gente vai continuar filmando um rolezinho. E daqui a pouco a gente já vai ter que partir também, mas tamo continuando aí com o vídeo. Então vamo. Bora. E aí? Saiu vídeo de faca no meu canal. Qual faca? AK-47. Faca Carambi? Perfeita para o combate. Fala. 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 Música Pulou um buraquinho e foi carregando a folha o tempo todo A guerreira Vai levar pra minha casa Isso, faz isso, guarda ela com muito carinho Isso é pra mostrar que tem alguém pior que tu nesse quesito, né? Sim, eu queria muito que você fizesse uma retrospectiva do seu dia de hoje Porque você quebrou três shapes praticamente Não, calma aí, calma aí Ele caiu umas vinte vezes, normalmente sou eu que quebro um shape aí no rolé E dou umas quedas também Tipo, comigo é época, tá ligado? Tem épocas que eu quebro dois shapes por dia, um shape por dia Depende da fase da lua, não é? É, mais ou menos isso, mas é mais estação do ano, tá ligado? Só que, tipo assim, teve uma vez que eu fui pra Califórnia pra mesma coisa Quebrava um shape por dia Só que agora, mano, eu cheguei aqui antes do Jean e do Ivan chegarem Fui tentar uma manobra ali Falei, ah, Breno, pega aí o arme up Mandei no gap, black, só black, meu skate assim Aí chegou os salvadores, né? Jean e Ivan me deram um shape Que durou meia hora Aí eu só queria avisar também Que ele sempre quebra os shapes fora da imagem Isso é muito chato É, né, mano? Se não registrou nenhum Pô, se não a gente já teria uns 15 minutos de quebrar O Ivan pegou um só Eu peguei um, é Não, porque a gente chegou e ele falou assim Não, grava aí com o celular Eu falo, grava com a câmera, pelo menos Aí não, grava aí, explode o shape Como se não bastasse A gente foi gravar o vídeo pro nosso canal Breno, nosso câmera Blinders me emprestou o skate dele E teve um fim triste também Então ainda queria quebrar o meu, né, de bônus Ainda ficou bolado que eu não queria dele Se todo mundo tivesse emprestado o skate pra ele Ele tinha quebrado o skate de todo mundo É, essa é a moral da história Rapaziada, finalizando o vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Obrigado aí, meus irmãos Eu gostei Pela participação Eu gostei Foi um rolê legal, mano E se você gostou, eu gostei Não, é isso, mano Você é flipeiro, mano Se você gostou, então eu gostei Então, rapaziada, não se esqueça Confira o vídeo que vai sair no canal do 3S Se você for novo aqui também Você pode se inscrever aqui no canal A gente posta vídeo toda terça, quinta e sábado E até o próximo vídeo, rapaziada Eu me inscreveria no canal dele Me inscreveria também E compartilharia o vídeo Porque isso vai ajudar E no do 3S também Exatamente Entendeu? Mentira, eu não me inscreveria Porque eu já tô inscrito Haha, então fechou Ha, ha, ha Ha, ha